Olá pessoal, eu sou o professor Ivan Chagas do canal Guru da Matemática e em uma parceria com o canal Getuspe, nós vamos resolver 35 questões de matemática e raciocínio lógico do concurso do TJ São Paulo de 2015 da Banca Vunesp. Não deixem de visitar o nosso canal youtube.com barra gurudamatemática. São mais de mil vídeos com resoluções de questões das mais diversas bancas. A nossa segunda questão, pessoal, é para o cargo de escrevente técnico judiciário. Para a montagem de molduras, três barras de alumínio deverão ser cortadas em pedaços de comprimento igual, sendo este o maior possível, de modo que não reste nenhum pedaço nas barras. Se as barras medem 1,5 metros, 2,4 metros e 3 metros, então o número máximo de molduras quadradas que podem ser montadas com os pedaços obtidos é... Então, pessoal, ele fala que tem três barras de ferro que medem 1,5 metro, 2,4 metros e 3 metros. E quer que a gente corte esses pedaços, essas barras em pedaços todos iguais. E quer saber quantos quadrados nós vamos poder montar com esses pedaços que a gente cortou. Pessoal, para resolver essa questão, nós vamos utilizar máximo divisor comum. Então, nós vamos pegar a primeira coisa para facilitar. Vamos transformar metros em centímetros. Então, essa primeira barra aqui, onde eu tenho 1,5 metros, para eu transformar em centímetros, basta a gente multiplicar por 100, já que um metro tem 100 centímetros. Então, 1,5 metros vai ser igual a 150 centímetros. Essa segunda barra, ela tem 2,4 metros. Transformando em centímetros, a gente multiplica por 100, vai dar 240 centímetros. E essa terceira barra tem 3 metros. Então, 3 metros multiplicando por 100, é a mesma coisa que 300 centímetros. E agora, vamos fazer o máximo divisor comum entre elas, para ver qual é o maior valor que a gente consegue, de modo que ela seja dividida em pedaços todos iguais. Como é que a gente calcula o máximo divisor comum? Primeiro, 150. Vamos pegar a primeira. E aí, a gente vai fatorar. 150 dividido por 2, 75. Dividido por 3, 25. Dividido por 5, 5. Dividido por 5, 1. Então, os fatores primos, pessoal, de 150, nós vamos ter 2 vezes 3, vezes 5 ao quadrado. Agora, vamos fatorar 240. 240 por 2, 120. Por 2, 60. Por 2, 30. Por 2, 15. Por 3, 5. E por 5, 1. Então, 240. 1, 2, 3, 4. 2 à quarta. Vezes 3. Vezes 5. E por último, 300. Fatorando 300. Por 2, 150. Por 2, 75. Por 3, 25. Por 5, 5 por 5, 1. Então, nós vamos ter 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5 ao quadrado. E agora, como é que eu faço para achar o máximo divisor comum desses números? A gente pega os fatores que se repetem todos, os fatores primos. Então, 2. Eu tenho em todos. E vou considerar o de menor expoente. Então, o máximo divisor comum de 150, 240 e 300 vai ser o 2 se repete em todos e o menor expoente é 1. Vezes o 3 se repete em todos e o menor expoente é 1. E o 5 se repete em todos e o menor expoente é 1. Então, 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30. Significa, pessoal, que eu consigo dividir essas barras em pedaços iguais em todas elas, sem sobrar nenhum pedacinho menor de 30 centímetros. Então, pessoal, se a primeira barra tem 150 centímetros e eu consigo dividir em pedaços de 30, 150 dividido por 30 dá 5 vezes 30. 150 para 150, nada. A primeira barra, nós vamos conseguir 5 pedaços. A segunda barra, 240 dividido por 30. Cada pedaço vai ter 30 centímetros. Então, 8 vezes 30, 240. Para 240, nada. Na segunda barra, nós vamos ter 8 pedaços. E na terceira barra, 300 dividido por 30. Então, 10 vezes 30, 300. Para 300, nada. Nós vamos ter 10 pedaços. Então, pessoal, no total eu tenho 5 mais 8, mais 10. 5 mais 8, 13, mais 10, 23 pedaços de barra de ferro. Cada um desses com 30 centímetros. 23 pedaços. Pessoal, com 23 pedaços desses de barra de ferro, ele quer saber quantos quadrados, quantas molduras quadradas a gente consegue montar. Para eu montar uma moldura quadrada, eu preciso de quantos pedaços de ferro? Eu vou precisar de 4 pedaços, pessoal. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4 pedaços de ferro para cada moldura. Então, eu vou conseguir montar quantas molduras com 23 pedaços? Basta a gente dividir. 23 por 4, já que cada moldura tem 4 pedaços. Vai dar 5. 5 vezes 4, 20. E ainda vão sobrar 3 pedaços. Então, eu consigo montar exatamente 5 molduras quadradas. É isso que ele quer saber. Então, o número máximo de molduras quadradas que podem ser montadas com os pedaços obtidos. Nós vamos montar 5 molduras quadradas, cada uma com 4 pedaços, já que é um quadrado. e ainda vão sobrar 3 pedaços lá. Portanto, a alternativa correta é a letra D. Não deixem de visitar o nosso canal youtube.com barra gurudamatemática. Então, espero que tenham entendido e até a próxima. Gostou? Não deixe de compartilhar e se inscreva em nosso canal. Até a próxima!